A vida me mostrou muitos caminhos Vinhos, vinhos de rosas e de escândalos Mas, mas nenhum deles me encontrou Pois, pois, já morri ao nascer E a segurança me deixava na solidão Toda a resposta pra mim era não, não Até que um dia eu olhei para aquela cruz E Jesus quem me disse assim Pra vocês eu digo sim, sim Eu decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida, não há mais paz E os sonhos movem Não há mais vida, não há mais paz Não há mais paz E os sonhos movem Em todo o universo E os sonhos E os sonhos Eu carimbiás por Cristo A ver a vida Que Ele me dê E os sonhos 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 morre Se todo deserto Todo deserto Forse Meu Gostaria por ele Sempre Deus 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 Decidi por Jesus Porque sem Ele Não há mais vida Não há mais paz E os sonhos morrem Se todo o universo fosse meu Trocaria por Ele Esse homem maravilhoso O Galileu Vai, Daniel Levante seus taços E só agradeça a Deus pela vida Decidi por Jesus Decidi por Jesus Decidi por Jesus Vá Comigo Vá 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 Oh, 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 oh. Nah,ney Love! Oh, oh, oh Oh, oh, oh